Música 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 Você se põe em dois e mais Eu sou o meu coração Vai bem perto de esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós nos contos Nos amamos Então eu volto A dizer amor E eu digo assim Eu quero te dizer Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Por favor, volte pra mim Briga pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos conhecer Para e pede um pouco mais Violência que eu vou chamar Mas a banqueira não me leve a pau Mas a banqueira não me leve a pau Eu vou mais amor porque no festival O festival daqui é muito bom Mas a banqueira não me leve a pau Eu vou mais amor porque no festival O festival daqui é muito bom Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Probalho em perfeito Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar De RPG quanto mais Só deu assim Tem que deixar Ele desse é uma solução Com a mão Ele desse é uma solução Com ame Qual a diferença entre o chave e o punk? Qual a diferença entre o chave e o punk? Halla! Fórmula健ana no Vá�tersen Fórmulação Fórmula se Fórmula 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 F parenth F dale Mas eu só quero ser feliz Ele se morreu E poder se orgulhar E ter... Mas eu só quero ser feliz Feliz onde eu nasci E poder se orgulhar E ter a consciência E poder se orgulhar 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 É que simuliu Vai demorou Mas é valor Para o dia mais amigo 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 O moleque Ola Talvez o bem compira e a força vai chegar Vamos ver Eu quero ver Para falar Saúde é massa Hoje a idade Vai virar o mundo Vamos avançar Os valeram nossa filha A gente pode encarar A curtição do flag A nossa se reúne É o motivo Vamos dançar Vem dançar a dançada Vem dançar a dançada Com quem é nos espetá As mulheres lindas Que tem no Brasil A gente pode encarcar Eu não sabia Não existe nada Tem colado no país Mas não é nada A gente pode encarcar E a gente pode encarcar E a gente pode encarcar Solta a voz Eu quero ver Tem uma nova Para saber A gente pode enunciar E a gente pode encarcar E aí Eu quero ver E ternamente... Olha só como ela vem Olha só como ela vem Eu vou falar Que você vai lá Cruzou A sandalinha A sandalinha que você vai lá Mas olha só como ela vem Olha só como ela vem Eu vou falar Que você vai lá Cruzou A sandalinha A sandalinha que você vai lá E aí